Finalmente o aplicativo já está iniciando o processo de atualização. Já vi vários beneficiários confirmando. Alex, já está aparecendo. Outros ainda não, mas tem a Câmara que vai aparecer a atualização. Tem gente que já está conferindo os benefícios, os bônus, outros ainda não, apenas os 600. Deixa eu mostrar para você que, por exemplo, no estado da Bahia, no estado da Bahia, alguns beneficiários que mandaram para a gente aqui as informações, eu já vou passar para você direitinho, tá? E também os dias de pagamento, a nossa campanha, já que vai ter aí a votação, tudo isso a partir de agora. Primeiro, bora mostrar aqui logo os comentários dos nossos inscritos. Aqui a Cleo diz, atualizou o aplicativo do Bolsa Família, mês de junho, gente. Olha só que maravilha, que coisa boa, né? O Cleo apareceu para você já, né? Que maravilha, coisa boa, parabéns, tá? A Cleo já apareceu no aplicativo, teve outra escrita também, não, outras, né? Falando sobre os valores que foram atualizados, né? Então, bora mostrar aqui outros inscritos que tiveram aí esses valores já, que já estão aparecendo, que já estão disponíveis. Eu sempre digo que na dúvida, veja o seu aplicativo para você conferir, tá? Muito bem, olha aqui, a Gilmara diz o seguinte, o meu já atualizou, mas só o valor do Bolsa Família aumentou. Ela já diz aqui, né, sobre que é a questão de que apareceu a atualização, mas o bônus ainda não. Eu vou perguntar a você, você já conferiu o seu aplicativo? Já está aparecendo os valores? É importante saber aí se está tudo, se está caminhando certo, se já está aparecendo aí a atualização para você, tá? No estado da Bahia, um dos nossos inscritos mandou para a gente um print, uma das nossas inscritos mandou um print dizendo o seguinte, Alex, ó, eu moro aqui na Bahia e apareceu aqui do mês de junho o primeiro passo, né? Que é o aluguel social de R$ 82,00. É um benefício que é pago aí na Bahia. Tá aí, ó, junho de 2023, como você está vendo, junho de 2023. Então tá aí, sexta dia 9, sábado dia 10, domingo dia 11, segunda dia 12, enfim, os aplicativos de forma gradual estão aparecendo as atualizações. É muito importante nesse momento. Lembro mais uma vez, você que está com a gente, preste bastante atenção. Gente, o governo está usando agora uma ferramenta chamada KINIS. Inclusive, fizeram uma atualização aí do aplicativo e muita gente disse Precisa baixar essa atualização? Não, só se você quiser. Essa atualização que está aparecendo aí, ó, Cadastro Único, é a aplicação onde o governo está usando já com essa ferramenta, essa ferramenta chamada KINIS. Alex, essa ferramenta serve pra quê? É um dedo duro, tá? Pra você, pra deixar um português aqui bem claro, bem objetivo. Diz o seguinte, consulta renda de trabalho, isso aí já aparece no aplicativo, viu? Já aparece no aplicativo aí do CadÚnico. Aí diz o seguinte, a partir de junho o governo federal passou a utilizar as informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o KINIS, para atualização das informações do Cadastro Único. Com isso, aí diz o seguinte, olha, com isso você pode consultar essas informações de renda, de trabalho ou benefícios pagos pelo INSS nos últimos 12 meses diretamente pelo aplicativo do CadÚnico. Agora você baixa o aplicativo se você quiser, tá? Esse KINIS está tirando o sono de muita gente, porque eu já vi muita gente preocupada. Ô, Alex, eu votei, mas meu filho não votou. A gente corre o risco de ter problemas de bloqueio? Infelizmente, pelo que a gente já teve de contato, já. Pode correr esse bloqueio. Eu estando muito preocupado com essa questão dessa função do KINIS. A primeira etapa da integração entre Cadastro Único e KINIS será nesse final de semana. Começou no último final de semana, segue nesse outro final de semana, né? Sábado, dia 10, domingo, dia 11, segunda, dia 12, enfim. Medida inédita é um avanço na qualificação das informações nas bases de dados sociais do governo federal. Isso preocupa? Preocupa. Tem que preocupar os benefícios, certo? Tem. Porque aí o próprio aplicativo diz o seguinte, famílias terão pendências regularizadas automaticamente, certo? Parece até ser bom isso aí, né? Mas, na verdade, pendências dependem muito. Se você tiver algum problema de irregularidade, o governo pode bloquear. Pode bloquear você e deixar você aí, ó, a ver navios. Ou seja, a partir do dia 26 de junho vai voltar essa fiscalização, esse pente fino e esse KINIS. Vai pegar, por exemplo, toda a movimentação que você usar o seu CPF. Comprou o seu CPF, lógico, né, que tá no seu nome, o KINIS vai dedurar. Vai dizer, olha, ela financiou uma moto, ela financiou uma casa, financiou um carro. Às vezes não é nem você, às vezes você tá ajudando algum terceiro, porque a pessoa tem o nome sujo, aí você vai e presta seu nome. Gente, pare com isso. Evite estar usando o seu nome pra financiar coisas para terceiros. Alex, mas é pro meu filho. Mas preste atenção. Eu já vi casos em que uma mãe que tem um Bolsa Família foi ajudar o filho, deu o nome dela pra financiar uma moto. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa foi bloqueada. Passou quase dois meses. Teve que ir lá, aprovar que o que ela tava financiando era pro filho, levar a documentação. Depois de dois meses sem receber, aí depois disso foi liberado. Só que dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho. É muita... Tem muita dificuldade, tá? Você... A gente que vem acompanhando, isso é muita dificuldade. O governo impõe muita dificuldade. Às vezes a gente quer ajudar o terceiro, mas, né, termina se complicando, ok? Então, fique bastante atento a isso aí, tá? Fique bastante atento a isso aí. A nossa campanha continua, né? Eu já venho falando que os pagamentos que estão sendo liberados, muita gente aí dizendo, Alex, meu aplicativo ainda não apareceu. Calma, já apareceu os valores pra você? Então, fique tranquilo, fique calmo que vai aparecer sim, tá? A atualização diz o seguinte, pessoal. Olha no teu celular, no teu notebook. As nossas campanhas são essas. A partir do dia 26, vai estar de volta o pente fino. E aí, ó, hashtag, mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. Tem que mudar o formato. Eu venho insistindo nisso. Hashtag, quero meu vale gás no Bolsa Família. Uma lista com 300 mil pessoas e estamos aguardando a confirmação. Se o governo vai substituir, vai colocar essas novas famílias. Hashtag, quero redução do empréstimo auxílio Brasil. Com o lançamento do Desenrola Brasil, que vai começar agora em julho. Os bancos já estão sendo licitados, enfim. Essa licitação vai definir com os bancos que irão iniciar esse processo do Desenrola Brasil. Estão deixando o pessoal do Bolsa Família de fora. Principalmente quem fez o empréstimo auxílio Brasil. E a gente aí reclamando. Alex, é que o governo quer perdoar? Pelo menos reduza o valor. Reduza. Hashtag, de 160, baixa aí pra 40 reais. Mesmo que aumente de 24 meses, pra 36 ou 48. Por isso, ó, hashtag, quero redução no empréstimo auxílio Brasil. Outra campanha é do 10º terceiro. Hashtag, quero 10º terceiro do Bolsa Família aprovado. Vai ser debatido esse mês de junho. E se tudo der certo na votação, se for aprovado, então você vai ter direito ao 10º terceiro. Hashtag, quero 10º terceiro do Bolsa Família aprovado, gente. Eu já vi vários parlamentares dizendo que é possível aprovar sim. E o outro é hashtag, décimo terceiro do BPC. É mais difícil, o governo não tem interesse em aprovar 10º terceiro do BPC. Porém, a gente sabe que tem parlamentares que estão lutando por isso. Então a gente já tem que apoiar. Hashtag, décimo terceiro do BPC, loa isso, ok? Então, essas são as nossas campanhas, ok? Pagamentos, Alex. Vai começar agora, né, os 50 reais para as crianças. Eu já venho falando, muita gente perguntando sobre os valores que essas famílias passaram a receber. Gente, a arte, eu preparei aqui, né, e os valores devem aparecer para você desse jeito aqui, ó. 50 reais, que é o BVF, que é o Benefício Variável Familiar. 50 reais agora, nesse mês de junho, para crianças acima de 7 anos, até 18 anos incompletos, e também para as grávidas, tá? Os 109 reais, que é a expectativa do Vale Gás. Os 142 do Renda Mínima Percada, que começa esse mês de junho. E aí, ninguém recebe menos do que 600 reais, ok? Então, esses exemplos aqui, é para você fazer seus cálculos. Quem tem uma criança menor de 6 anos, e aí, são duas pessoas, você e seu filho, recebe 600, mais 150 pela criança, dá 750. Se você entrar no Vale Gás, mais 109, chega a 859 reais. É o que você tem que receber agora em junho. Se você tem duas crianças menores de 6 anos, então, é 600 do Bolsa, mais 300, que dá 900 reais. Com o Vale Gás, se você tiver uma seleção, dá 1.009 reais. É o que você tem que receber agora em junho. Se você tem duas crianças, uma menor de 6 e outra maior de 7, então, é 600 do Bolsa, mais 150 pela criança de 6, mais 50 pela criança de 8, aliás, acima de 7. No caso aqui, dá 800 reais. Se tiver no Vale Gás, mais de 109, 909 reais, ok? E aí, entra o renda mínima per capita, que é de 142 reais. O cálculo é esse. Se tiver 5 pessoas na sua casa, preferencialmente maiores, né? 142 vezes 5, 710. Se for 10 pessoas, 142 vezes 10, 1.420 reais, ok? Eu sempre falo os valores maiores, ou as famílias que têm pessoas já de maior, porque quando se trata de crianças, aí entra 150 ou 50 reais. Aí o cálculo muda, como você viu aí, ok? Você já deu joinha, já deu like aqui, é importante fazer. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Você clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Confio em você, hein? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, os cartões do Bolsa Família. Estamos aguardando a Presidenta da Caixa confirmar a entrega dos quase 8 milhões de cartões. O cartão será sem fome, já vai começar agora dia 16, né? Serão 300 reais. As famílias que vão receber são famílias que não estão recebendo Bolsa Família. A procura no Ceará foi grande e aí, segundo a Primeira Dama, a Lia vai dar prioridade às famílias que não recebem o Bolsa Família. 300 reais, tá gente? Começa agora dia 16. No Rio de Janeiro, eu falei no vídeo anterior, em que existe lá o projeto chamado Cartão Mulher Carioca. Não é um projeto, já é lei, né? Paga 500 reais, então já está sendo liberado aí o Cartão Mulher Carioca. 500 reais. É um benefício que está ajudando muitas famílias. Minas Gerais, vários mineiros perguntando, Alex, vai passar ou não o 10 terceiro em Minas? Foi pago ano passado, mas não era lei. Esse ano, o governador Zema, junto com seus parlamentares, assessores, estão debatendo. A gente está acompanhando isso diariamente, mas nada foi definido. Eu espero que entre em votação, né? Porque se tudo der certo, seria uma boa pagar o 10 terceiro do Bolsa Família em Minas Gerais. Então, há uma probabilidade, sim. Em Pernambuco, vai ser pago 150 reais do 10 terceiro. Vai começar agora dia 19 de junho. No caso, segunda, pega no sábado, dia 17. Lá, só vai ter direito quem recebeu seis meses de auxílio Brasil no ano passado. Quem recebeu cinco meses não terá direito. Quem recebeu, quem entrou nesse ano agora em março, abril, maio, não terá direito. É lamentável isso. Eu já vi vários parlamentares levantando a bandeira lá para tentar mudar isso, convencer a governadora que isso não existe, mas até agora, sem sucesso, ok? Pessoal, se você já olhou o seu aplicativo, comenta aqui se já está dando tudo certo. Quanto é que está recebendo aí? Quanto é que está aparecendo o Vale Gás? 109 mesmo? Comenta aqui, tá? É importante a gente ficar atento a isso, ok? Importantíssimo. Lembro mais uma vez, o governo não quer aprovar a cota dupla das mães-chefes. Vai ter a votação. Se tudo der certo, poderemos ter notícia boa em breve. R$ 1.200,00 das mães-chefes, R$ 1.200,00 do Bolsa Inclusão. As crianças com sete anos acima, as grávidas e as lactantes, na expectativa, se for votado e aprovado os R$ 100,00, então no próximo mês, mês de julho, será R$ 100,00 e não R$ 50,00. Mas a gente precisa muito desses parlamentares que estão aí levantando a bandeira. Lembro mais uma vez, o governo não tem interesse de jeito nenhum, de forma nenhuma, querer aprovar esses benefícios, tá? É por isso que é uma luta de Davi contra Golias. A gente está acompanhando. Se vai dar tudo certo ou não, o tempo é que vai dar a resposta, ok? Compartilhe esse vídeo, tá? No seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Duas listas, lista nova do Vale Gás, expectativa 300 mil pessoas. Segunda lista, para novas famílias do Bolsa Família, são 438 mil famílias. Quem nunca recebeu o Bolsa Família estão na filha de espera. Será que o governo vai colocar todo mundo? Estamos torcendo que isso aconteça, tá? Segue no Instagram, pessoal. Blog Alex Silva. Que Deus nos abençoe. Veja se sua consulta está aparecendo e comenta aqui. Vai lá no aplicativo do Caixa TV, vê se está dando certo. Comenta aqui, para ver se está dando certo. Alguns beneficiários já estão dizendo que sim, outros ainda não, mas de forma gradual está sendo atualizado. Ok, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.